Agradecer a todos aqueles que no dia de hoje estiveram assistindo, se mobilizaram, buscaram sensibilizar os seus representantes por todo o Brasil, nos diversos estados da federação, para que nós tivéssemos um resultado diferente. Felizmente, nós vimos que há uma continuidade dessa administração que havia terminado e nós esperamos sinceramente que a pauta que nós apresentamos e que aparentemente foi incorporada pelo nosso adversário no seu discurso no dia de hoje, possa ser colocada em prática, em defesa da liberdade, das prerrogativas do parlamento, da independência e separação dos poderes, da volta à normalidade democrática, para que todos os brasileiros possam, de fato e de verdade, se sentirem livres num país em que se respeite o livre-arbítrio e a opinião das pessoas. que nós possamos nos expressar, falar, dizer o que pensamos, sem precisar ficar amedrontados ou olhando por cima do ombro. Mais do que nunca, o Brasil precisa de pacificação. O Brasil precisa que cada um de nós cumpra a sua missão. E a nós cabe aqui no Parlamento Brasileiro, no Senado da República, fazermos a nossa parte. de fiscalizarmos esse governo, de acompanharmos as ações que serão empreendidas, de defender e fortalecer esse legado que foi deixado pelo governo do presidente Bolsonaro, até pelo presidente Temer, defender valores que são caros à família brasileira, valores que fazem com que nós sejamos o que nós somos, pessoas que creem em Deus, pessoas que respeitam a sua família, pessoas que querem um Brasil próspero, um Brasil mais igual, um Brasil em que as pessoas possam empreender, edificar, construir, construir os seus lares, as suas famílias, cuidarem das suas vidas livremente. E vamos nos reservar para as lutas que virão no futuro. Nós estaremos aqui fazendo a nossa parte. Música